Um beijo ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça E agora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe o dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas tão tudo errado Eu hoje liguei no rádio Escutei aqui na trans A nossa canção outra vez Outra vez Eu quase liguei no rádio escutei Eu liguei no rádio escutei A nossa canção outra vez Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Porque por você Já passei E agora perdi a cabeça E agora não passa Em todos os lugares Eu já passei E agora perdi a cabeça Eu quase liguei no rádio escutei Já passei Já passei Eu hoje liguei no rádio escutei Na nossa canção Outra vez Outra vez Eu quase chorei Eu quase liguei Eu quase liguei No que por você Já passei Sem explicação Sentir seu coração Se ausentar do meu Sem causa e sem razão Se não tem motivos Pra continuar No segundo rio Meu sonho desabar Foi como acordar E você não está De um sonho pesadelo Estou atormentado Eu procurei saber Onde foi que eu errei Será que nos teus olhos Reflitiu alguém Que tocou seu coração Melhor que eu Hoje é tão frio Onde era o nosso lar Tento me esquecer Mas tudo faz lembrar Cada bom momento Da nossa paixão Vem! Venha ver! O que sobrou de mim Depois que você partiu Pra enxergar o mundo Eu sei! Eu sei que nada Vai apagar você de mim Vem! Venha ver! O que sobrou de mim Depois que você partiu Nada mais Pra enxergar o mundo Se você é o meu olhar Eu sei! Eu sei que nada Vai apagar você de mim Procurei saber Onde foi que eu errei Será que nos teus olhos Reflitiu alguém Que tocou seu coração Melhor que eu Hoje é tão frio Onde era o nosso lar Tento esquecer Mas tudo, tudo Tudo faz lembrar Da nossa paixão Quero ouvir Venha ver! Bate na palma Não, não, não Não, não, não Não, não, não Pra enxergar o mundo Eu sei! Venha ver! Eu sou do de mim Depois que você partiu Nada mais Se você é o meu olhar Eu sei que nada Vai apagar você de mim Eu sou do de mim Depois que você partiu Na busca de matar Eu sou do de mim Se você é o meu olhar Eu sei! Eu sei que nada Música nova! Até me apogar Vai lá no nosso canal do YouTube Aqui na Transcontinental Tudo não passou De um sonho Que eu quis acreditar Mergulhei Até me afogar Vai ser duro Te esquecer Mas não vou perdoar Esse dom Deus não me deu Não dá Me doei Me doei Demais É assim se agir Reviver Me traz Dor no peito Amor reclama Por querer Sou quem me faz chorar Tudo que eu te dei Joga fora tudo Tudo que eu deixei Deixa quietos planos Que contei Fecha a porta Por onde eu entrei Isso é o meu olhar Na foto que a gente fez No mar Derrete a aliança Que ficou Quebra tudo Que foi desse amor Me doei Me doei Demais É assim se agir De amor Muito além Do que eu devia amar É viver Me traz Tô contento A dor reclama Por querer Sou quem me faz chorar Tudo que eu te dei Joga fora tudo Que eu deixei Deixa quietos planos Que contei Fecha a porta Por onde eu entrei Isso é o meu olhar Na foto que a gente fez No mar Derrete a aliança Que ficou Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Tudo que eu te dei Joga fora tudo Tudo que eu deixei Deixa quietos planos Que contei Fecha a porta Por onde eu entrei Isso é o meu olhar Isso é o meu olhar É assim se a gente ama Bate na palma da mão Bora, pagode Meu bem Quero seu amor Voltar pra casa Meu bem Vem, vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Meu bem Quero seu amor Volta pra casa Eu quero seu amor Eu quero seu amor Vem, vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Se você soubesse O quanto te amo Iria voltar Pra viver um som Se quando te vejo Me falta o ar É tanto desejo Não dá pra explicar Tudo que quero é voltar Pra você Tenho tanto pra te dar Na trans E se você me aceitar Eu juro que posso mudar Pra gente viver feliz Olha o pagode Bora Meu bem Quero seu amor Voltar pra casa Meu bem Vem, vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Meu bem Quero seu amor Voltar pra casa Meu bem Vem, vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Tô na dança Se você soubesse O quanto te amo Iria voltar Pra viver um som Se quando te vejo É tanto desejo Não dá pra explicar Tudo que quero é voltar Pra você Tenho tanto pra te dar E se você me aceitar Eu juro que posso mudar Pra gente viver feliz Na palma da mão Vem, vem Meu bem Vai Quero seu amor Voltar pra casa Ei Vamos soltar a voz Alô você de casa Alô você na internet Solta o som Ei Eu quero seu amor Eu quero seu amor Volta pra casa Meu bem Quero seu amor Volta pra casa Eu quero seu amor Quero seu amor Vem, vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Nunca mais Eu me entrego do jeito que eu me entreguei Sem pensar Fui fazendo seu jogo Parei no olhar Foi meu irmão Fiz o que não podia Me entreguei Fui além dos limites que alguém pode ter O rei Seu jeito de amar me fez mal pra valer Tudo bem E valeu a lição Vai Quantas madrugadas Pra te esquecer Pra poder te olhar E não sentir nada Desapou meu mundo E depois de tudo Para pra pensar Diz que quer voltar Pra recomeçar Voltar Não vai adiantar Se arrepender Volta pra que Não vai adiantar Se arrepender Tem outra em seu lugar Quantas madrugadas Pra te esquecer Pra poder te olhar E não sentir nada Desapou meu mundo E depois de tudo Para pra pensar Diz que quer voltar Sobe, sobe, voz Voltar Pra que Não vai adiantar Se arrepender Voltar Pra que Não vai adiantar Se arrepender Tem outra em seu lugar Voltar Pra que Não vai adiantar Se arrepender Tem outra em seu lugar Voltar Voltar Pode não acreditar Pode não acreditar Eu me adiantar Não vai adiantar Que eu nasci Pra não adiantar Pra te amar É meu ascendente É meu ascendente É meu ascendente É meu ascendente Que eu não adiantar Eu nasci pra te amar Bebe uma sentença de coisas do amor De peço, de espalhar, doreira, de lá Bebe uma sentença de coisas do amor Que horas é que vai te amar Coisas do amor, é meu ascendente Ascendente Pode bater palmas, gente, muito bom, hein? Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu Deus, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga sim, diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quem no ar de mel Diga sim, diga sim pra mim Arma, sim pra mim Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga sim, diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quem no ar de mel Diga sim pra mim Arma, sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo E na dor o sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você nem liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Meu amor Quase-se comigo Quase-se comigo Quase-se comigo Eu tô morrendo de saudade Já faz tanto tempo que a gente não se vê Amor Não tive a intenção de magoar você Meu corpo ainda tem vontade Daquele seu jeitinho carinhoso de me dar Prazer Não posso e não quero te perder Nada é igual ao que você deixou Tirar essa solidão da minha vida Eu fiz tantos planos para o nosso amor E não quero ver você tão dividida Cadê aquele amor? Não pode ser o fim da nossa história Cadê aquele amor? O que é que eu vou fazer se for embora? Cadê aquele amor? Não pode ser o fim da nossa história Cadê aquele amor? O que é que eu vou fazer se for embora? Cadê aquele amor? Tá na trans Tá na trans Eu tô morrendo de saudade Já faz tanto tempo que a gente não se vê Amor Não tive a intenção de magoar você Meu corpo ainda tem vontade Daquele seu jeitinho carinhoso de me dar Prazer Não posso e não quero te perder Vem Tira essa solidão da minha vida Eu fiz tantos planos para o nosso amor E não quero ver você tão dividida Cadê aquele amor? Não pode ser o fim da nossa história Cadê aquele amor? O que é que eu vou fazer se for embora? Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Tentando ouvir Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder Que eu queria poder te dizer sem palavras Queria poder te cantar sem canções Queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia São cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou pra esse diário cumprido sem terrença Sou velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Queria poder te cantar sem canções Queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo vem Cada dia que passo sem sua presença Sou presença em sua presença Sou presença em minha veia Seu sangue correndo em minha veia Sou presença em sua presença Meus olhos te viram triste Ficou no ar, eu percebi E não quis acreditar Refleti no seu olhar Quero mais é ficar com você Não vou deixar a timidez Me calar no momento final Se eu já consegui um sinal Tô distante, mas perto do sim Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Quero ser necessário a você A paixão não tem hora Vem Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Não vou me perdoar de perder Tô na transcontinental Ficou no ar, eu percebi E não quis acreditar Refleti no seu olhar Quero mais é ficar com você Não vou deixar a timidez Me calar no momento final Se eu já consegui um sinal Tô distante, mas perto do sim Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Não vou me perdoar de perder Se você for embora Vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Quero ser necessário a você A paixão não tem hora Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Não vou me perdoar de perder Se você for embora Pediram Nosso temporal É chuva passageira O nosso sol Sonhos de amor Então realizados Sou um sonhador Sou um sonhador Que vive acordado Procurando encontrar Razão pra explicar Brincamos por besteira É chuva passageira Se foi bom pra você Muito mais foi pra mim Então pra que pensar no fim Então pra que pensar no fim Que tolice nós dois Pensando em separar Não podemos viver Não podemos se nos amar Sonhos de amor Se foi bom pra você Muito mais foi pra mim Então pra que pensar no fim Então pra que pensar no fim Que tolice nós dois Pensando em separar Não podemos viver Não podemos viver Não podemos se nos amar Sonhos de amor Então realizados Sou um sonhador Sou um sonhador Que vive acordado Procurando encontrar Razão pra explicar Razão pra explicar Brincamos por besteira É chuva passageira Se foi bom pra você Muito mais foi pra mim Então pra que pensar no fim Que tolice nós dois Pensando em separar Pensando em separar Não podemos viver Não podemos se nos amar Se foi bom pra você Quanto mais foi pra mim Então pra que pensar no fim Que tolice nós dois Pensando em separar Pensando em separar Pensando em separar Não podemos viver Não podemos se nos amar Nosso temporal É chuva passageira Parece dói Dói Perdoa Eu sei que é tarde Mas me escuta O tempo passa A vida é curta Não posso mais te esperar Perdoa Eu sei que é tarde Mas me diga Se ainda resta uma saída Será que a gente vai voltar? É tudo no mundo que eu Pedi a Deus Vem dar Um jeito Nesse meu sofrer Meu sofrer Perdoa De novo estou te incomodando Passei a noite procurando Motivos pra te esquecer Perdoa A vida foi me ensinando A vida foi me ensinando Que sem você vou acabando Tudo tá pedindo mesmo Nosso amor Pro nosso amor Se foi bom pra você Muito mais foi pra você Me Perdoa Perdoa Estrelas pra me ver Estrelas pra me ver te amar Como o sol A nossa chama Não vai se apagar Amanheceu em nosso tempo Nada vai mudar Nada Nada Minha vida é quase nada Sem você não faz sentido Vem ficar comigo Cada sonho Cada sonho mesmo sem você É nada 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 Ei 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 Eu te amo E não canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo O coração quer disparar Eu te amo O corpo perde o chão Me falta o ar A boca pede a sua pra beijar Meu mundo só você pra completar Eu te amo E não canso de me declarar E não canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo O coração quer disparar Eu te amo O corpo perde o chão Me falta o ar A boca pede a sua pra beijar Meu mundo só você pra completar Eu te amo Que Deus mandou Pra nos iluminar Cheio de estrelas pra Me ver te amar Como o sol A nossa chama não vai se apagar Amanheceu em nosso olhar E nada vai mudar E nada vai mudar Minha vida é quase nada Sem você não faz sentido Vem ficar comigo Cada sonho meu sem você É o que? Nada Ei, ei, ei Eu te amo E não canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração Quer disparar Eu te amo O corpo perde o chão Me falta o ar A boca pede a sua A boca pede a sua pra beijar Meu mundo só você Vem completar Eu te amo E não canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração Quer disparar Eu te amo O corpo perde o chão Me falta o ar Meu mundo só você Meu mundo só você Pra completar Olha o céu Que Deus mandou pra luz iluminar Cheio de estrelas pra Me ver te amar Ah, quando esse amor chegou Meu mundo transformou Meu mundo transformou Em mim A alegria veio pra ficar E mesmo se alguém Vier te procurar Eu sei Que o seu coração É o meu lugar É o meu lugar Eu sei Que o seu coração Só quer me amar Ai, valeu Valeu todo esse tempo Por você Esperar Valeu trocar Por solidão Me guardei só pra você Pra mim só pra você Pra mim só pra você Meu coração Por onde quer que eu vá Por onde quer que eu vá Dentro de mim vou te levar Me sinto flutuar Com seu carinho Não dá pra imaginar Outro alguém no seu lugar Outro alguém no seu lugar Eu sem você Prefiro ficar Sozinho Por onde quer que eu vá Dentro de mim vou te levar Me sinto flutuar Com seu carinho Não dá pra imaginar Outro alguém no seu lugar Eu sem você Prefiro ficar Sozinho Obrigado 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 Eu sinto até raiva e ódio de mim Passou na hora de dar o fim Nem lembro quantas vezes Já falei Eu vou deixar você Em meio a tudo Eu te escolhi Sem precisar Eu quis dividir Minha vida, meu mundo com você E agora te dizer Eu vou deixar você Hoje liga Hoje liga por tudo e por nada Como você mudou Imagina demais Ver coisa onde não tem Sabe o mal que me faz Sigo pro nosso bem Esse amor doente Não tem solução Mente pra sua mente Pro seu coração Quando começamos Eu levava a fé Hoje leva a gente Assim contra a maré Tudo que viveu Foi tudo que perdeu Esse amor que destruiu E era seu Se estava escrito Para ser feliz Se apagou no vento Foi escrito Agis Acabou Se eu fosse Claro que eu sei de você Ninguém vai botar fé Eu cresci, estudei, me criei Sabe você Ser criança A gente até tentou se namorar Mas o mau tempo não deixou rolar Deixou saudade Aquela idade Mas se lembra Que eu fui primeiro na cama E hoje, senhora marcada Me encontro com você A menina virou mulher Mas não sabe o que ela quer Mas eu sinto que você só quer Aventura Vem matar sua vontade Vai embora de vez A menina virou mulher Mas não sabe o que ela quer Eu te vi na rua Te mandada ontem Vi abraço e beijo Quis não ver Eu te vi distante Com um cara estranho Estraguei meu dia Sem querer Sem querer Eu te vi na rua Eu te vi na rua De mal nada ontem Vi abraço e beijo Quis não ver Eu te vi distante Com um cara estranho Estraguei meu dia Sem querer Mas se lembra Que eu fui primeiro na cama E hoje, senhora marcada Me encontro com você A menina virou mulher A menina virou mulher Mas não sabe o que ela quer Mas eu sinto que você só quer Aventura Vem matar sua vontade Vai embora de vez A menina virou mulher Mas não sabe o que ela quer Eu te vi na rua Eu te vi na rua De mal nada ontem Vi abraço e beijo Quis não ver Eu te vi distante Eu te vi distante Com um cara estranho Estraguei meu dia Sem querer Eu te vi na rua Eu te vi na rua De mal nada ontem Vi abraço e beijo Quis não ver Eu te vi distante Com um cara estranho Estraguei meu dia Sem querer Ei, 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 ei Ola yau la ya la yaa Vem o papo de madrê Vem o papo me Vamos andar La yaa la yaa La yaaa la yaa Segue sua vida aqui sky qui La l la yaa Vou te saber O jogo de você La ya la yaa la yaa ó De tudo reclama E mesmo cê tasse o que quer Vai dizer que não quis Não dá pra te entender Se nada tá bom pra você E nada adianta se tudo te dar ou fizer Pra te fazer feliz, pra te fazer querer Mas nada tá bom, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus O que? O que? Nosso final de nós é o nosso primeiro Tem que ser sempre assim, hein? Bora! Pelo amor de Deus Eu anjo bem antes de esquecer pra não ser o meu fim Eu falei que tava Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Eu falei que tô cantando Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Vindo palma da mão Lá, 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 lá Do meu pagode, do meu pagode Lá, 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 lá Doce encontro! Lá, 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 lá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô de saco cheio de você Pelo amor de Deus Não acho melhor te esquecer Pra não ser o meu fim Eu falei que vou Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Eu falei, eu falei, eu falei que tô de saco cheio Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Segue sua vida aqui Lá, 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 lá De saco cheio de você Lá, 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 lá Transporte mental Fui demais um sonho de amor Novamente sofro da dor Me entreguei a quem não merecia outra vez Fim da nossa história de amor Fui feliz enquanto durou Descobri todas as suas Vou me refazer, eu quero ouvir, vai! Vou me refazer, eu quero ouvir, vai! Bora balançar, bora balançar! Tenho que entender Vou sair, vou curtir, voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Vou sair, vou cantar, segue sua vida Segue sua vida aqui Eu vou cantar, pra esquecer que esse amor Segue sua vida vai Segue sua vida aqui Eu vou cantar, pra esquecer que esse amor bate na palma da mão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só lanchear Vou me refazer, vou me refazer Vem, vem! Vou me refazer Todo tempo, vai! Todo tempo, tá impedido Vou sair, vou curtir, voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Vou sair, vou curtir Vou cantar, pra inventar, nem tenho nada Segue sua vida, vai! Segue sua vida! Segue sua vida aqui Eu vou cantar, pra esquecer que esse amor bate na palma da mão Segue sua vida que eu vou cantar Pra esquecer que esse amor doeu Segue sua vida que eu vou cantar Vou seguir a minha e me segura que eu vou perder a linha Segue sua vida que eu vou cantar Pra esquecer que esse amor lalaiá vem Segue sua vida que eu vou cantar Pra esquecer que esse amor bate na pala da mão Segue sua vida que eu vou cantar Pra esquecer que esse amor Doeu Agora tá no nosso controle, gente Vamos fazer Alô você que tá aí em todas as redes sociais Essa aqui é mais uma música que faz parte do nosso novo CD Vamos lá Que acertou e eu percebi Sentir maldade Que acertou de minha minha Sim que eu não, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Um que não tenha mistério Sou egoísta Sou egoísta, meu bem Sou egoísta, meu bem Mais que dois do amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance e um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama Depois do amor Espere o café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achei Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama Depois do amor Espere o café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achei Eu sei Fala a verdade Você parou na minha A noite inteira me flertou e eu percebi Sente maldade Quer ser todinha minha Se enganou, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais bonito Um que não tenha mistério Sou egoísta, meu bem Mais que dois o amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance e um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama Depois do amor Espere o café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você Ao invés de você Procurar pelo homem perfeito Na transmontínio Na transmontínio Lalalalaya Você parou na minha Eu não merecia tanta decepção Pensei em ter te esquecido, mas foi ilusão Te vejo tão linda com seu namorado Me sinto arrependido porque sei que estava errado Eu passelei, fui infiel, eu não cumpri o meu papel Te vi chorar demais com o meu jeito E agora eu quero seu perdão Por resgatar seu coração Meu mundo sem você não é perfeito Quando te vi, tudo voltou Eu percebi no seu olhar Que você só tá com ele pra me provocar Quando te vi, tudo voltou Eu percebi no seu olhar Que você nunca deixou de me amar Quando te vi, tudo voltou Eu percebi no seu olhar Que você só tá com ele pra me provocar Quando te vi, tudo voltou Eu percebi no seu olhar Que você nunca deixou de me amar Eu não merecia Foi um estouro a noite passada Se eu contar você não vai acreditar Foi pra balada com aquela gata Tinha que ter levado alguém pra registrar Entrada VIP, de camarote A mesa farta tinha tudo pra beber DJ parou o som, falou meu nome Levanta o copo que o homem tá aí Botaram um garçom só pra servir a gente E o povo todo em volta olhando diferente Aquele clima de azaração E eu tirando a minha onda de patrão Ela me seduziu dançando em minha frente E só olhando já entrou na minha mente Pra ir embora ela pegou na minha mão Eu saí fora pilotando esse avião Olha que moral, na presidencial Sauda depois entrou com som internacional Se eu contar vão dizer que eu tô inventando Ela faz tudo que eu quero quando eu mando Pena que o final não achei legal Tava estranhando tudo tão sensacional Até agora eu não tô acreditando Quando acordei eu vi que tava só sonhando Você encontrou? Bora! Foi um gostoso, a noite passada Se eu contar você não vai acreditar Foi pra balada, com aquela garra Tinha que ter levado alguém pra registrar Entrada VIP, de camarote A mesa farta tinha tudo pra beber DJ parou o som, falou meu nome Levanta o copo que o homem tá aí Botaram um garçom só pra servir a gente E o povo todo em volta olhando diferente Naquele clima de azaração Que vi eu tirando a minha onda de padrão Ela me seduziu, pensando em minha frente E só olhando já entrou na minha mente Pra ir embora ela pegou na minha mão Eu saí fora pilotando esse avião Olha que moral, na presidencial Sauda depois entrou com som internacional Se eu contar vão dizer que eu tô inventando Ela faz tudo que eu quero quando eu mando Pena que o final não achei legal Tava estranhando tudo tão sensacional Tava estranhando tudo tão sensacional Até agora eu não tô acreditando Quando eu acordei eu vi que tava só sonhando Olha que moral, na presidencial Sauda depois entrou com som internacional Se eu contar vão dizer que eu tô Pena que o final não achei legal Tava estranhando tudo tão sensacional Até agora eu não tô acreditando Quando eu acordei eu vi que tava só sonhando É coisa da minha cabeça, eu estou sonhando Queria tanto te ver, tô até duvidando Que eu te encontrei nesse lugar Sem esperar Você é a minha verdade Sabe que é um momento Coração adolescente segue seu instinto Quando te ver, quer se perder e mergulhar Nos teus beijos, nesse mar de amor Viajar no teu corpo e me perder Transcortimental, cara Mas se não se deixou na gente E a minha vida te deixou doente Eu sou o único remédio pra curar A pena que faltava pra te completar Nos teus beijos, nesse mar de amor Viajar no teu corpo e me perder Me fala que você pensou na gente Eu sou o único remédio Eu sou o único remédio Eu sou o único remédio Me fala que você pensou na gente Eu sou o único remédio Eu sou o único remédio Eu sou o único remédio Pra curar Me fala que eu sou a tua saudade O teu desejo na intimidade A peça que faltava pra te completar Me lembra, me lembra, me lembra E me traz contigo É coisa da minha cabeça Eu sou o único remédio Eu sou o único remédio Eu sou o único remédio O que é isso?